Fala galera, aqui Ken. Fala o Vagabes Manus com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabes, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal, beleza? Dá uma conferida lá, Manus, tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que tu vai curtir. Mas enfim, para começar eu já quero falar mais algumas informações que a gente tem a respeito da parceira com Dragon Ball. E são informações interessantes, tá? Olhem só, primeiramente o Anzitz cometeu o seguinte, que a colaboração com Dragon Ball aparentemente está prevista para acontecer no final de agosto, aponta novas informações divulgadas. E Manus, isso aqui não é uma grande surpresa, porque eu já tinha comentado que um dos palpites é que essa parceira ia acontecer por volta do dia 18 de agosto, que é quando lança o novo filme do Dragon Ball Super Hero, tá ligado? Então, pelo jeito de fato, essa parceira vai acontecer no final do mês que vem, então realmente já está muito perto. Mas a outra informação que a gente tem agora, que essa aqui é a mais interessante, é sobre duas possíveis skins. Olhem só, rumores apontam que Goku e Vegeta farão parte do conjunto de cosméticos da colaboração, que vai ter quatro skins primeiramente. Eu falo primeiramente porque a gente sabe que talvez no futuro mais skins chegam assim como aconteceu com o Naruto. Então, Manus, isso aqui também é uma grande surpresa o fato dos personagens, porque a gente sabe que eles são muito importantes, o Goku e o Vegeta, mas enfim, todo mundo estava nessa dúvida quais personagens seriam, então pelo jeito esses dois praticamente confirmados. Lembrando que o meu palpite, o de muita gente, o que faz muito sentido, é que uma das quatro skins vai ser feminina, porque o game sempre gosta de lançar uma skin feminina, tá ligado? Então, se já temos aí duas skins masculinas, vai ter mais outro personagem masculino, adivinha aí quem que vai ser, e talvez uma outra personagem vai ser feminina, ou quem sabe duas femininas de uma vez, mas eu acho que não, porque o Dragon Ball tem muito mais personagens masculinos, então acho que eles iam lançar somente uma feminina nesse primeiro pacote. Mas enfim, comentei o que você acha do vazamento do Goku e do Vegeta serem skins do pacote, se você já estava esperando, se você gostou, enfim, fica à vontade para comentar aí, e já aproveita qual o seu palpite dos outros dois que farão parte do primeiro pacote lançado. E rapaziada, outra parada que eu separei aqui também é um vazamento interessante, isso aqui não tem relação com o Dragon Ball, mas tem relação com o vestiário. Olhem só, manos, foi vazado que a gente vai estar recebendo muito em breve no vestiário uma nova opção da gente arquivar itens, e podem ser itens no geral, tipo skins, gestos, tudo mais. A gente tem essa imagem aqui vazada que mostra mais ou menos como é que isso vai funcionar, a gente pode ver que os itens arquivados ficam meio que em cinza ali, tipo, que você meio que não pode selecionar, e fica aquele ícone de arquivado ali no canto direito superior, que é como se fosse, tipo, no Instagram, né, quando você arquiva fotos e tudo, tipo assim, não foi vazado como que isso vai funcionar, né, somente temos aí uma imagem e tudo, só que a galera já imagina que é como se fosse mesmo o Instagram, então você arquiva, vai sumir da sua página principal de skins, então, por exemplo, você tem lá 20 skins na conta, e você geralmente usa só umas 10, as outras 10 você pode arquivar que elas vão sumir da página principal, elas vão ser removidas, vou dizer assim, e elas vão ficar só na sessão de arquivadas, tá ligado? Aí, claro, né, se você quiser alguma skin arquivada, você pode cessar a sessão, tirar ela, né, ali dos arquivos, colocar de volta, enfim, é mais por questão de organização, tá ligado? A única coisa que foi vazada pra gente são dois textos, tá? Olhem só, essa matéria, né, comentou que esse recurso, então, né, foi vazado nessa última atualização, e foi vazado um texto que diz, os emotes arquivados aparecerão apenas na roda de emotes do armário, e os itens arquivados permanecerão equipados no armário e nas pré-definições. Então, é basicamente o que eu falei, né, a questão de gesto, então, quando você arquiva, não vai aparecer na sua partida, tá ligado? Tipo, então, se você tem muito, muito gesto, você sabe, né, que lá na roda de gesto, tipo, tem muitas abas, então demora muito até pra você achar o que você quer, Então, essa parada vai ser muito útil até pros gestos, tá ligado? Você arquiva, então, os gestos que você arquivar só vai aparecer mesmo aí na roda dentro ali do vestiário, não vai aparecer, pelo que eu entendi, durante a partida. E as skins, né, os outros itens, como eu disse, vai sumir da aba principal, né, tipo, de skin, picareta, mochila, vai ficar só na seção de arquivados. É como se fosse ali, né, eu disse ali a questão do Instagram, ou também, tipo, a seção favorita, só que é o inverso, tá ligado? Mas, enfim, tá aí, então, uma parada interessante, tipo, não vai mudar muita coisa, né, pra quem não tem problema, tipo, em demorar um pouco pra achar skin, ou sei lá, não dar tanta bola, acho que nem vai fazer diferença. Mas o pessoal, né, que tem muitos itens, muitas skins, e gosta, né, de uma organização a mais, isso realmente pode ajudar, né, você pode arquivar itens que você não gosta, não usa, enfim, vai dar, né, uma organização muito boa mesmo pro seu vestiário, tá? Eu acho que essa parada vai chegar na próxima atualização, no caso, na próxima semana, na terça. Não é confirmado, mas há indícios que vai chegar muito em breve mesmo. E, galera, eu quero falar agora uma curiosidade bem da hora sobre concept. O Leaker HyperX, né, postou essa imagem aqui no seu Twitter, e ele comentou que essa provavelmente foi a primeira concept, né, postada aí na comunidade do jogo, né, feita pelo usuário Xbox One Glows. Enfim, manos, que dá pra ver, né, que a concept dele é baseada, tipo, naquele rosto, né, que aparecia lá antigamente, né, no início do jogo mesmo, nos containers espalhados no mapa. Aí ele tinha feito, né, tipo, uma skin, ele pegou, se eu não me engano, um modelo que já tem no jogo e só colocou o rosto ali, tá ligado? Enfim, né, é uma concept bem simples. A gente pode ver a mochila ali com o skate e também a picareta, né, uma placa de pare, basicamente, né, toda pichada ali com um sorrisinho. E, manos, eu lembro dessa concept. Isso que é o pior, tá ligado? Se ela, de fato, foi a primeira concept, eu lembro muito bem de até, inclusive, né, comentar sobre ela num vídeo, se eu não me engano, que eu tinha feito há muito, muito tempo atrás, né, obviamente. Mas, enfim, né, tá? Então, só uma curiosidade, se você lembra aí desse rosto, né, que aparecia antigamente nos containers e isso foi no início do jogo, né, rapaziada, há muito tempo atrás. Então, tá aí, né, a gente sabe que, conforme o tempo foi passando, a Epic Games foi colocando várias conceptos no jogo e essa aqui, né, infelizmente nunca chegou até hoje, mas eu achei uma curiosidade bem da hora para ser comentada aqui com vocês. E pra finalizar, só comentando a respeito das missões que foram liberadas hoje, né, já que é quinta, chegou, então, as tarefas da semana 6 e olhem só todas as tarefas liberadas hoje. Uma delas para você abrir Vargens da Semente da Realidade 3 vezes, para você causar dano a oponentes com rifle de assalto raro ou melhores, 1000 de dano, comprar uma arma exótica com o personagem, obter 5 acertos na cabeça a 40 metros ou mais com rifle de assalto martelo, pegar um fruto lendário ou mítico de um bruto da realidade, usar a luva de arpel, né, pra pegar uma tirolesa enquanto estiver no ar e a última missão, use uma tirolesa ou um ascensor, uma bola de hamster e um geyser em uma única partida. Não são missões complicadas, a gente sabe que as missões semanais geralmente são simples e tem sempre, né, as pequenas dicas no próprio menu, então você não vai ter dificuldade em resolver, né, eu acredito. Então tá aí, né, se você curte missão, se você tá um pouco atrasado, quer o pá, né, um pouco mais no nível, com certeza essa experiência, né, que as missões dão vão te ajudar bastante, tá? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo, né, então, o que você achou desse vazamento a respeito do Dragon Ball, né, praticamente confirmando que a data vai ser de fato, né, no final do mês de agosto, muito perto, né, do lançamento do novo filme, né, como eu falei pra vocês, e meio que foi vazado, né, que o Goku e o Vegeta, né, vão estar fazendo parte aí do primeiro pacote. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, também mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes, e também, né, saber a respeito dessa nova função que vai chegar no vestiário de arquivar skins e itens, pode ser uma parada, né, que vai agradar muita gente aí. Então é isso, mano, é aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!